Ovos fervidos e cozidos em urina de meninos virgens são um petisco popular durante a primavera no leste da China. O cheiro inconfundível da iguaria toma as ruas de Don Yang. A preferência do ingrediente é para urina de meninos com idade inferior a 10 anos. Daí o nome, ovos de meninos virgens. O lanche popular é elogiado pelos benefícios à saúde. Este vendedor diz que se você comer este petisco, não irá pegar uma insolação, por exemplo. Ele elogia o perfume dos ovos e diz que as famílias do local comem em praticamente todas as refeições. É preciso um dia inteiro para preparar o lanche, começando com a coleta de urina dos meninos nos banheiros. Em seguida, os ovos são embebidos e cozidos em um pote com o líquido. Depois de ter as cascas rachadas, eles são fervidos na mesma urina por horas. Aqueles que comem os ovos dizem que a iguaria ajuda a diminuir o calor do corpo e promove uma melhora na circulação sanguínea. Esta moradora diz que é uma tradição que vem dos ancestrais e que desde que começou a comer os ovos não teve nenhuma dor na cintura, pernas ou articulações. Ela ainda ressalta o ganho de energia durante o trabalho. Mas nem todas as pessoas em Dooyang estão convencidas. Esta outra moradora não sente a mínima vontade de experimentar e não acredita nos efeitos dos petiscos. Já os especialistas têm opiniões contraditórias sobre os benefícios para a saúde. E alguns alertam para as questões sanitárias desta iguaria. Mas isto não impediu o governo local de declarar os ovos de meninos virgens como um patrimônio cultural.